Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, mais uma semana aqui do nosso evangelho, é com alegria que nós estamos aqui para passar alguns minutos aqui junto com vocês conversando um pouco sobre o evangelho do nosso senhor Jesus Cristo segundo o espiritismo e o nosso tema de hoje é o capítulo nove do evangelho segundo o espiritismo e esse capítulo nove é exatamente o que fala dos bem-aventurados os brandos e os pacíficos muito interessante porque eu penso que esse esse essa passagem ou essa bem-aventurança de Jesus ou são duas bem-aventuranças ela vem direto ao momento atual que a transição que nós estamos atravessando no planeta como se fosse uma receita que ele está nos dando para nós sermos herdeiros da terra ficarmos aqui durante essa transição né permanecemos no órbito terreno e o que que diz bem-aventurados os mansos porque eles possuirão a terra e bem-aventurados os pacíficos porque eles serão chamados filhos de Deus ou seja bem-aventurados os mansos e os pacíficos porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus então nós já estamos vendo uma dica muito interessante em relação a essa transição quer dizer quem vai herdar a terra os mansos e os pacíficos que serão chamados filhos de Deus e Mateus continua na 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 dissertando o que Jesus disse para ele né ouvisse os que foi dito aos antigos não matarás e quem matar será réu no juízo pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo e o que disser ao seu irmão raca será réu no conselho e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno passagem de Mateus bem firme essa informação de Jesus né bem austera né dizendo exatamente o que espera por nós se nós não formos brandos e pacíficos se nós não formos pessoas eh de pais pessoas que levam a mansuetude de alguma maneira para o próximo porque por essas máximas que nós estamos vendo aqui de Jesus o que que nós poderíamos imaginar eh em relação ao que ele está falando que ele estabeleceu aqui o que a doçura a moderação a mansuetude a afabilidade e a paciência como regras de conduta do homem né e a e o e por consequente né por consequência condenou o que condenou a violência condenou a cólera condenou até mesmo as expressões descortês contra os nossos semelhantes ou seja aquilo que a gente fala contra os nossos irmãos quando a gente xinga quando a gente deseja o mal quando a gente joga uma praga quando a gente acha que eles não são nada quando nós queremos nos demonstrar superiores a eles Jesus está falando isso aqui também está condenando esse tipo de atitude né então se a gente for lembrar ou se a gente eh ir buscar nós vamos saber que a que a que a palavra raca era uma expressão que os hebreus usavam para as pessoas que eram ralés que eles diziam que as pessoas que não prestavam e geralmente eles falavam raca ainda cuspindo de lado quer dizer mais horrível ainda essa falta de respeito para com os irmãos chamar de ralé ainda cuspir de lado né essa palavra eles pronunciavam dessa maneira e Jesus vai ainda mais além ele vai mais longe porque ameaça com o fogo do eterno o fogo do inferno aqueles que disser para seu irmão és louco ou seja aqueles que fazem pouco aqueles que acham que o irmão não vale nada aqueles que acham que o irmão está perdido de alguma maneira que não sabe nada da vida quer dizer Jesus o tempo todo nos alerta para nós não não temos essas atitudes em relação aos nossos semelhantes né que a gente a gente fica até admirado quando a gente vê essa passagem de Jesus por quê? Por que será que uma simples palavra teria tamanha gravidade? Por que só eu falar raca ou chamar alguém de louco tem gravidade? Por que isso será? Né? É que toda palavra ofensiva exprime sentimento contrário a lei do amor e da caridade qualquer coisa qualquer ofensa que eu fizer eu tô demonstrando que eu não amo que eu tenho desamor que eu não tenho caridade para com o próximo porque depois da humildade perante Deus a caridade para com o próximo é a primeira lei para todo cristão e a doutrina espírita vem trazendo isso para nós dizendo fora da caridade não há salvação e a verdadeira caridade é a prática do perdão é a prática da benevolência e a prática da indulgência ou seja temos que compreender de alguma maneira então a pessoa incompreensiva a pessoa que não perdoa a pessoa que não tolera a pessoa que não tem paciência que é o que nós vamos falar daqui a pouco essa pessoa ela não está enquadrada entre os mansos e pacífico então qualquer atitude descortês ou qualquer alteração minha fora dos padrões normais eu tô demonstrando que eu não tenho uma suretude e que eu não tenho a paciência não sou pacífico não sou a pessoa de paz isso é muito interessante essas colocações que são colocações muito simples nessas nessas bem-aventuranças de Jesus quando ele coloca essas duas bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos que é simples é uma receita para nós sermos para nós conquistarmos sim essa terra prometida por Jesus sermos herdeiros da terra sermos realmente chamados filhos de Deus vamos cantar uma música música muito interessante aqui a música tem essa música tem o título de é aos pés do monte e fala muito isso de nós sermos mansos né de nós sermos pessoas pacíficas é a música da do nosso irmão Tim né do da dupla lá Tim e Vanessa o Tim autor dessa música muito bonita tem certeza que vocês vão gostar que vocês vão gostar de um sentimento me ronda não sei dizer tudo é novo pra mim meu coração se renova sinto a esperança invadir o meu ser quero ser manso ser lindo ser justo e pobre de espírito ser tua palavra me sonda me conta do reino que espera por mim eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer eu ouvi tua voz eu falar me encantou quis seguir caminhar quis saber pra onde vou eis-me aqui minha dor sereno um sentimento me ronda não sei dizer tudo é novo pra mim um sentimento me ronda não sei dizer tudo é novo pra mim eu te ofereço eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer eu ouvi eu ouvi tua voz eu falar me encantou quis seguir caminhar quis saber pra onde vou eis-me aqui eis-me aqui minha dor sereno eis-me aqui eu ouvi eu ouvi tua voz eu falar me encantou quis seguir caminhar quis saber pra onde vou eis-me aqui eis-me aqui eis-me aqui minha dor sereno Linda música, aos pés do monte E é tão tranquila, tão de paz essa música A gente nos leva mesmo para esse reino prometido aqui mesmo Como está na própria música, esse reino prometido que a gente está buscando Todos nós, e para isso temos que ser o que? Mansos e sermos pacíficos Mas o que Jesus queria dizer, o que Jesus dizia por essas palavras Bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram a terra Porque se a gente vê na passagem de Jesus Tudo que Jesus ensinou para nós foi a renúncia dos bens materiais Prometendo os bens espirituais Então, fica esse questionamento Para nós entendermos por que Jesus falou isso para os evangelistas E passou para nós Olha só, o interessante é que Jesus prometeu sim Ele mostrou toda a importância que tinha o reino de Deus Ou reino espiritual Mas só que sem o reino da terra Sem os bens da terra Não dá para nós alcançarmos o reino dos céus também Nós precisamos viver aqui, nós precisamos disso Então, o homem necessita dos bens da terra para viver Agora, o que Jesus recomenda exatamente? Ele recomenda para nós não darmos mais valor aos bens da terra Do que aos bens do céu Que aos bens do plano espiritual Esses segundos são muito melhores do que os primeiros Nós somos espíritos em essência A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual Aqui na terra é só transitório É por isso que a gente não deve ficar apegado a tanto É alguma coisa transitória Porque a partir do momento que nós nos apegamos tanto à matéria O nome já está dizendo Apego à matéria Nós temos dificuldade de nos ligar delas Quanto mais eu sou ligado à matéria Mais difícil é eu ficar livre no plano espiritual Então, acontece muito das pessoas desencarnarem E ser muito ligada a bens materiais Então, qualquer apego Seja ele qual for Nos prejudica Prejudica a liberdade do espírito Nós temos que ver que nós somos espíritos E por ser espírito O nosso lugar certo é no reino espiritual E não aqui Só que enquanto nós estamos aqui encarnados Nós necessitamos sim desses bens materiais para viver Mas não dá valor para eles mais do que nós temos que dar para os valores espirituais É isso que Jesus quis dizer para a gente Quanto à lei do amor e da caridade A lei do amor e a caridade Existir mesmo de verdade Quando essa lei do amor e da caridade For a lei da humanidade Com certeza não vai mais existir egoísmo O fraco e o pacífico Eles não vão mais ser explorados Ser espesinhados pelos poderosos Pelos fortes Pelos violentos Isso vai acontecer Quando essa lei do amor e da caridade Estiver implantada aqui Precisamos ser mansos e pacíficos Para implantar essa lei E o estado da terra Não tenhamos dúvidas Será esse Uma terra transformada para melhor Uma terra que vai ser herdada por esses mansos e pacíficos Vai existir isso Humildade e caridade Vai existir amor Vai existir caridade Então esse será o estado da terra Segundo a lei do progresso É claro Isso é a promessa do próprio mestre Jesus Quando ela estiver transformada E for até chegar no mundo feliz Todos os maus serão expulsos Lembrando que no mundo feliz Não existe mais maldade de espécie alguma Enquanto a gente for subindo ainda Passando para o mundo de regeneração Ainda existirá maldade E esses mundos de transição Ainda existirão maldade Mas quando penetrarmos definitivamente No mundo feliz A maldade acaba Só existirá a felicidade E é essa meta que nós seres humanos Deveremos traçar para chegarmos Como seremos felizes definitivamente? Quando estivermos no mundo feliz Porque enquanto nós estivermos em mundos transitórios Existe felicidade Mas ela é bem relativa No sentido de nós acharmos que Nós temos que já conquistarmos ela Porque nós podemos até estarmos felizes Mas enquanto a gente vê no mundo Tantas pessoas sofrendo Tantas desigualdades Tantos problemas sociais Tanta gente maltratando o outro Nós não podemos ser felizes O cristão não pode estar acomodado Só com a sua felicidade A gente só pode se acomodar No dia que existir felicidade de todos Outra coisa interessante Nessa passagem Quando Jesus fala que Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra A gente fica imaginando Mas poxa vida Mas daqui a que jeito Nós acabamos de falar aqui Que o importante é o plano espiritual Só que nós não sabemos Quando é que nós vamos para o plano espiritual Definitivamente Enquanto isso nós precisamos Continuar na terra ainda Então quem vai herdar a terra A terra transformada? Os mansos Nós estamos em transição Não tem dúvida para ninguém Eu penso Que nós estamos vivendo No mundo de transição Passando para a regeneração Quem vai para a regeneração? Os brandos Os pacíficos Os que estão propensos ao bem Os outros vão ser expurgados De alguma maneira Então um tanto Vai ficar herdando essa terra Agora Jesus fala Herdarão a terra quando? Não pode ser agora Porque a gente pode desencarnar amanhã E a gente falar Poxa acredito em Jesus Que eu ia herdar a terra e morri Se não acreditar na reencarnação Se não tiver a convicção da reencarnação Não vai aceitar isso Então Mostra mais uma vez Que Jesus está falando de reencarnação aí Porque nós só podemos herdar a terra Em outra vivência E não nessa agora Eu lembro muito bem do filme Que passou Muitos de vocês já devem ter assistido Chama-se 2012 Passou no ano 2012 Quando todo mundo pensava Que o mundo ia acabar Vocês lembram disso E naquele filme 2012 Eles construíram as arcas gigantescas Que parece que cada uma cabia Quatrocentas mil pessoas E selecionaram as pessoas no mundo Que iam para aquela arca Porque o mundo ia se acabar E quem podia pagar Pagava novecentos bilhões de euros Uma coisa assim Novecentos bilhões de euros Por uma passagem Então quem podia pagar Só quem tinha muito dinheiro Quem era poderoso Porque pobre Remediado Cidadão de classe média Sendo bom Não ia conseguir ir de jeito nenhum Então quem ia ser salvo Só esses que podiam pagar Olha aqui Analogia interessante Quando você fala de matéria E quando você fala de espírito Falando de matéria Aqueles que pagaram Ficariam aí mais quarenta Cinquenta anos Digamos assim Quando a terra se assentasse Porque eles escaparam Não morreram Quando a terra foi se acabando Tudo bem Mas quando eles chegaram No plano espiritual O que vai acontecer? Com certeza Não vão ser eles Que vão ser os escolhidos Para herdar a terra Vão ser aqueles que morreram primeiro Os pacíficos Os brandos Os simples Os humildes de coração E aqueles que pagaram a fortuna Gastaram dinheiro a toa Para viver mais quarenta anos Talvez E depois dali São expurgados para outros planetas Porque quem vai dar a terra São os mansos Não estou querendo dizer Que no meio de muitos milionários Ou poderosos Não tenha pessoas mansas e pacíficas Tem sim Mas não é regra É exceção Então não adianta nada A gente querer Comprar as coisas Com bens materiais E quando Jesus está falando Essas coisas Ele sempre está falando Dos valores espirituais Os mansos e os pacíficos Estão A mansuetude E a paz Está dentro da gente Ela não está fora E essa marca Dentro da gente É que vai nos levar Para mundos melhores E não tenhamos dúvidas Que a gente vai colher O que plantar sempre Queremos Colher Um mundo de regeneração Ou melhor Viver Nesse mundo de regeneração Se a gente quer isso Temos certeza Que nós temos que plantar Agora Plantar essa mansuetude Plantar a caridade Plantar a humildade Plantar a bondade Plantar a benevolência Plantar a indulgência Plantar o perdão Que nós vamos colher exatamente O que nós plantarmos Essa música É uma música do Fábio Júnior Que ele lançou no ano 2000 Um CD só de músicas espiritualistas Essa música chama-se A gente colhe o que planta Fala muito dessa colheta nossa Baseada nos ensinamentos de Jesus Há mais de dois mil anos Já faz mais de dois mil anos Que um homem veio à terra Vem ensinar pra gente A força do amor Infelizmente o ser humano Ainda continua em guerra E quanto menos consciência Maior a dor A gente corre o que planta De isso ninguém vai fugir Por isso é que não adianta A gente não pode mais se omitir Mais coragem, mais vontade Tá faltando o que eu conheço Tá faltando o que eu conheço Todos querem a verdade Ainda continua em guerra Ainda continua em guerra E quanto menos consciência Maior a dor Mais um dia a gente vai A gente vai finalmente compreender O amor do nosso pai O amor do nosso pai Tem dormindo por você E esse amor vai ensinar O que a gente quer saber E quem tem olhos E quem tem olhos vai enxergar Vai ver Vai ver Já faz quase dois mil anos Que um homem veio à terra Vem ensinar pra gente A força do amor Infelizmente o ser humano Ainda continua em guerra E quanto menos consciência Maior a dor Quanto menos consciência Maior a dor Não tenhamos dúvidas disso, pessoal Temos que ter consciência Temos que aceitar Ou melhor Temos que analisar Realmente tudo isso Que Jesus falou pra nós Ouvir Interpretar E colocar em prática Porque a receita Tá passada por ele Nós é que devemos fazer Dessa receita O remédio pra nós Que é exatamente Essa pacificação Essa mansoitude Essa humildade Essa simplicidade Agora a benevolência Para os consemelhantes Fruto do amor Ao próximo Produz Afabilidade Porque essa Afabilidade E a doçura São consequências Da mansoitude E da pacificação Não tenhamos dúvida disso E é exatamente A benevolência Para os semelhantes Que produz Afabilidade Produz A doçura Que são Manifestação Da benevolência Afabilidade E a doçura Mas nem sempre A gente deve Fiar nisso A gente tem que prestar atenção Porque tem gente Muito fingida Por aí Tem gente que é muito Aparente Mas na realidade Por dentro Ela não é aquilo Tem gente que tem educação Tem gente que tem traquejo Pessoas que no mundo São invernizadas Produzem o verniz Dessas qualidades Quer dizer Por fora É de um jeito Túmulos Sepulcros Caiados por fora E por dentro São podres Existe muito isso Então Na realidade Nós temos que procurar Tudo isso Mas saber enxergar Exatamente Não dá fruto ruim Em árvore boa Não Então geralmente A gente consegue Descobrir realmente O que a pessoa é Então Pessoas que tem educação Tem traquejo Mostram muitas qualidades Prestar atenção nisso Porque quantos Há Cuja fingida bondade É apenas a máscara Para uso externo Qualquer semelhança É mera coincidência Vocês conhecem Muita gente assim Tem uma roupagem Com corte bem calculado Disfarça todas as Deformidades ocultas Tem um sorriso Nos lábios Trazem isso aí Mas o veneno Dentro do coração Né Que são dóceis Contanto que ninguém Mexa com elas De maneira alguma Porque mordem A menor contrariedade Já ficam revoltados E tudo Não pode ser contrariado Já viram muita gente assim Né Qualquer tipo de molestação Que sofre Já sai Xingando todo mundo Que a língua é dourada Quando está face a face Quando está face a face Fala tudo de bom Para o outro Mas quando está Por trás Só fala coisa ruim Conhecemos muitas pessoas assim Porque muitas vezes Pessoal Nós costumamos muito mais Ver os defeitos Do que ver as qualidades As pessoas têm defeitos Todos nós temos defeitos Mas todos nós Temos qualidades Que tal se a gente mudasse Esse procedimento Na nossa vida Para aprender A entrar nessa rota Da mansuetude Da pacificação Ao invés de nós falarmos Mal do outro Colocar um contraponto Mas ela tem isso de bom Ou quando nós escutarmos Alguém falando mal do outro A gente procurar um ponto bom E falar também Mas ela tem isso de bom Porque a gente consegue Quebrar Aquela Sequência de maldade Que a pessoa vem trazendo Ali pra gente Né Pessoas que são benignas Por fora Ou fora de casa Mas dentro de casa São um terror Conhecem gente assim Né Pessoas que Às vezes Não conseguem manifestar A sua violência A sua cólera Fora de casa Porque é reprimido As pessoas colocam ela no lugar Mas quando chega em casa É o ditador Aquele que maltrata a família Maltrata até os animais De dentro de casa Pessoa que quer mandar E quer ser obedecida Mas esquece que desse jeito Ela também pode ser detestada As pessoas podem começar A detestar ela Lá fora não tem competência Pra brigar com ninguém Porque é sempre fraco Às vezes Mas quando chega dentro de casa Quer descontar Porque não ousa impor A sua autoridade aos estranhos Que iam colocar ela no lugar Como nós estamos falando E acaba descontando tudo Na família Isso Que é Interessante a gente analisar Porque a gente foge Totalmente Da afabilidade E da doçura Esquece do próximo Esquece de ser dócil Esquece de ser caridoso Esquece de muitas coisas Que seriam importantes Para a nossa vida Presta atenção No que está acontecendo Ao redor No aspecto material E se esquece Das coisas importantes Do aspecto espiritual Deixa de olhar Para quem está necessitando Realmente para ver coisas Supérfluas Essa música Chama-se Mestre Amado É do Valdir Júnior E do Victor Holanda É uma letra muito bonita também Mestre Amado Senhor da bondade Teus olhos clama Humanidade Mas sempre estamos Muito apressados Não temos tempo Para caridade Que o nosso próximo É esse que está Nas ruas Nas calçadas Sem um abrigo E fazer chegar O alimento Da vida O corpo E da alma O amparo E o remédio A luz Do evangelho De Jesus Precisamos Precisamos Compreender De vez E o nosso próximo É esse que está Nas ruas Nas calçadas Sem um abrigo E fazer chegar O alimento Da vida O corpo E da alma O amparo E o remédio A luz Do evangelho De Jesus Mais uma receita De caridade Nessa música Dos nossos irmãos Vitor E o Valdir Continuando aqui Pessoal Mais um tema Que nós temos aqui Nessa passagem É a paciência Olha só Quem não for brando E pacífico E manso Dificilmente é paciente E é uma exigência Também para nós Nos enquadrarmos Nessa bem-aventurança A paciência Portanto Os espíritos Essa passagem Aqui é do espírito Hervé Ele falou em Hervé No ano de 1862 Um espírito amigo Não deu nome Ele fala Sede pacientes Pois a paciência É também caridade Olha A paciência É a caridade Que a gente deve praticar Na lei de caridade Ensinada pelo Cristo Ela está intrínseca Na lei da caridade A paciência Né A caridade que consiste Em dar esmola Ele fala É a mais simples De todas Ajudar os pobres É a mais simples De todas É a mais fácil De se praticar Você dá uma cesta básica Você dá um alimento Você chegar e dar Algum bem material Para ganhar é o mais fácil Ser paciente Com o próximo É muito mais difícil Né Há uma bem mais penosa E consequentemente Bem mais meritória Muito mais difícil Que diz Que é A de perdoar É o que fala A prática da caridade Perdoar aquelas pessoas Que foram colocadas No nosso caminho Muitas vezes Para serem instrumentos De nossos sofrimentos E nos submeterem A prova De nossa paciência Olha Muitas vezes As pessoas Que vem Que a gente fala Perdi a paciência Eram provações Quantas vezes A gente explode Quantas vezes A gente fica irritado Quantas vezes A gente maltrata Alguém Porque aquela pessoa Nos tirou a paciência Mas ninguém Tira o que a gente Não tem Eu não perco a paciência Porque se eu já sou Paciente Eu não perco nunca Porque a paciência Você não perde nunca A gente só Estoura Só fica irritado Porque nós não temos paciência Se tivesse Não ficaria A paciência Então é uma conquista Definitiva Nas nossas vidas Que a gente tem que lutar Por ela também Deixar de ficar irritado Né Deixar de ficar aborrecido Com um monte de coisa Porque muitas vezes Aquilo está sendo ali Para nos testar Será que ele tem paciência Será que ele tem Tranquilidade Será que ele tem Humildade Muitas vezes Para suportar Essas provações Que aparecem Na nossa frente Então Essa é uma maior Prova de caridade Muito mais Do que você dar Algo De bens materiais Para alguém E como a gente Fala aqui Que nessa passagem Da paciência E nós também temos A obediência E a resignação Olha só Obediência Ser obediente E ser resignado Porque a obediência É o consentimento Da razão E a resignação É o consentimento Do coração Olha que bacana A obediência É o consentimento Da razão Você Vê a razão Para você ver O seu obediente É sempre isso A sua razão Consente você Faz que você Consiga compreender E a resignação É o consentimento Do coração Ser resignado Quando Jesus Fala Bem-aventurados Os mancios Pacíficos Está pedindo Resignação Dizendo Se você for Manso Se você for Pacífico Aguenta o tranco Você será Bem-aventurados Então Ambas São forças Ativas Porque leva O fardo Das provas Que a revolta Intensa Deixa cair Ou seja Você não Seu obediente Nem se resignado Porque o poltrão Que é o caso Preguiçoso Não pode ser resignado Nunca Preguiçoso Nunca é resignado Às vezes A gente confunde Aquele cara lá Está pacato Ele está quieto No canto É preguiça Ou é resignação Então Porque o preguiçoso Não pode ser resignado Ele vai estar ali Para não querer fazer nada Resignado É aquele que aceita Mas ele sempre Quer trabalhar Para frente Ele sempre Quer se melhorar Ele vai aceitar Mas ele não vai Se acomodar E cair E morrer De preguiça E o orgulho O orgulhoso E o egoísta Não pode ser obedientes Nunca vamos encontrar Um egoísta E um orgulhoso Obedientes a ninguém Por quê? Ele se acha o máximo Acha o que são melhor De que tudo De que todos E toda resistência Orgulhosa Deve ceder Mais cedo Ou mais tarde As bem-aventuranças Não adianta Porque se ele não for manso Ele não vai conquistar Mas enquanto for orgulhoso Enquanto for egoísta Ele não vai dar ouvidos Para essas bem-aventuranças Para os ensinamentos De Jesus Por quê? Porque se acha melhor E ainda a parte Ainda muitas vezes Para a cólera Que é outro tema Que nós temos aqui A cólera Olha que coisa interessante A cólera Pessoa ser encolherizada Quantas vezes Nossa, aquela pessoa Está encolherizada Ela está revoltada Ela está chutando Para tudo quanto é lado Orgulho também Por quê? Porque o orgulhoso Ele se leva Ele se leva Ele leva Ele mesmo A se julgar Mais do que é Todo orgulhoso Se julga Mais do que é Porque a partir do momento Que eu me acho Eu não tenho humildade A partir do momento Que eu perco a humildade E me acho melhor Do que os outros Eu sou orgulhoso Aí ele não aceita Uma comparação De jeito nenhum Que possa rebaixar ele De alguma maneira Ou que possa igualar Não Eu sou sempre o melhor Então É Nunca ache que o outro É melhor do que ele Ou o outro é igual a ele Seja na finura de espírito Seja no tocante A posição social Seja ainda em relação As vantagens pessoais A menor comparação Já deixa ele irritado E o que acontece então? Entrega-se a cólera Às vezes não faz na frente Mas por trás Por dentro Fica explodindo de tudo Que pode até ficar doente De tão encolerizado que fica Porque achou algo Que possa se comparar a ele O homem colérico Se revolta contra tudo A própria natureza bruta Já viu? A pessoa batendo porta Chutando parede Se machucando às vezes Batendo em muro Jogando as coisas Quebrando Porque uma coisa Não quer funcionar Isso é cólera Já pensou Se a pessoa conseguisse Se acalmar E visse o que ela estava E visse o que ela estava fazendo Com frieza Com sangue e filho Ela ia ter vergonha Dela mesma De fazer essas coisas Com objetos Por exemplo Ia se achar ridículo Porque é ridículo mesmo O que alguma coisa Inanimada Tem a ver Com os meus problemas? Então O meu problema É só a cólera Que está explodindo E está botando Para fora essa coisa Se a gente pudesse pensar Que a cólera Nada resolve Que ela Muitas vezes Vai alterar A nossa saúde Muitas vezes não Todas as vezes Que nós ficamos Encolerizados Ela altera A nossa saúde Quantas pessoas Que ficam doentes Se envenenam Digamos assim Por causa da raiva Por causa do ódio Por causa de achar Que é melhor E quando acha Alguma coisa Que contrarie O sangue Se mistura De alguma maneira Que torna um veneno Para ela própria Ficar doente De alguma maneira Então A pessoa Às vezes Compromete A sua própria vida Faz dele mesmo A sua primeira vítima Às vezes Muitas vezes Isso aí Em suma Pessoal A cólera Não exclui Certas qualidades Do coração Tudo bem A pessoa pode ser Encolerizada Mas ela tem Muitas outras qualidades Mas ela impede Que faça bem Para a pessoa Então A pessoa pode ter Esse problema De cólera Ser encolerizada De alguma maneira Ficar brava Ficar tudo E ser uma pessoa boa Mas ela impede A pessoa ser melhor Não tenhamos dúvida Disso E pode levar A pessoa A fazer muito mais Muito mal Para ela mesmo E isso Quando acontecer Conosco Deve ser o suficiente Para incitar A todos nós A melhorarmos A melhorarmos A nos dominar E o espírita Mais ainda Porque o espírita Tem conhecimento Para isso O espírita Tem conhecimento Muito mais Dentro da doutrina Porque isso Contraria a lei Da caridade Contraria a lei Da humildade Cristã E nós Temos o nosso lema Fora da caridade Não há salvação Se nós estamos Dentro desse aspecto Colérico Nós estamos Fora totalmente Da caridade Da humildade Então Para nós Espíritas É mais importante Ainda Nós conseguimos Nos dominar Nós conseguimos Ser racionais Usarmos a razão Usarmos o coração Mas para a emoção Bonita E não para a emoção Que nos destrua Que faça mal Para a gente Sermos mais inteligentes Usarmos a razão Para conquistarmos A caridade Conquistarmos a humildade Sermos mansos Sermos pacíficos Esse é o caminho Que Jesus traça Para nós Para nós chegarmos A um lugar melhor Para nós chegarmos A sermos Salvos Digamos assim A conquistarmos a paz Essa música chama-se Luz da paz É do nosso irmãozinho Renatinho Alexandrino E o grupo Castelã Gravou essa música também Quando a luz da paz Brilhar em nós Certamente Só dará Os nós que insistem Em nos apertar Que nos impedem de caminhar Todos nós devemos confiar Que a paz um dia vai reinar Quando todo o povo se juntar Em busca do bem-estar Há dois mil anos Ele nos falou Que a semente da vida É o amor E aquele que plantávamos Pelos custos colherás Quando a luz da paz brilhar Poderemos caminhar Quando a luz da paz brilhar Poderemos alcançar Quando a luz da paz brilhar Em nós Certamente Só dará Os nós Que insistem Em nos apertar E nos impedem de caminhar Todos nós devemos confiar Que a paz ainda vai reinar Quando todo o povo se juntar Em busca do bem-estar Há dois mil anos Ele nos falou Que a semente da vida É o amor E aquele que plantávamos Pelos custos colherás Quando a luz da paz brilhar Poderemos caminhar Quando a luz da paz brilhar Poderemos alcançar Quando a luz da paz brilhar Poderemos caminhar Quando a luz da paz brilhar Poderemos alcançar A paz Muito bem Quando a luz da paz brilhar Poderemos alcançar A paz Ou melhor Alcançarmos A felicidade sim Meus irmãos Vamos encerrando Nosso evangelho De hoje Pedindo a proteção Para todos os nossos Anjos guardiões Pedindo a proteção Para a espiritualidade amiga Pedindo a proteção Para todas as fraternidades Do bem Que atuam nos nossos lares Que estão conosco Nas nossas casas Os espíritos familiares Os espíritos que tomam conta Da nossa família Os espíritos que tomam conta Da nossa rua Do nosso bairro Do nosso lar Agradecemos a eles sempre Essa proteção contínua Vamos agradecendo A nossa senhora Nossa mãe espiritual Agradecendo ao mestre Jesus Agradecendo a todos aqueles Que de alguma maneira Nos possibilitam A darmos seguimento Nessa vida Aos conhecimentos adquiridos A aprendermos a ser brandos A aprendermos a ser pacíficos A darmos continuidade Nessa trajetória Em busca da caridade E do amor Ao próximo Conforme recomendou O mestre Jesus Pedimos a proteção Do nosso pai Criador e celestial Agradecendo por tudo Pela vida Pelo universo Pela dádiva Da reencarnação Pois sabemos Que sim É pela reencarnação Que seremos Herdeiros da terra A partir do momento Que nos tornarmos Mansos Brandos Pacíficos Pai Vós que estás no céu E em todos os mundos Físicos e espirituais Nós santificamos E bendizemos o teu nome Em todos os momentos Pedimos pai Por todos os que estão sofrendo Por todos os que estão passando As mais diversas necessidades Estejam na terra Ou estejam nos círculos espirituais Pedimos pelos que estão internados Pedimos os que estão Encarcerados Pedimos pelos que estão Nos asilos Pelos que estão nos orfanatos Pedimos por aqueles Que estão impregnados Pelos mundos das drogas E sem mal Que tanto assola A humanidade Pedimos pai Por todas as religiões Pedimos pela implantação Do evangelho Do mestre Jesus Em todos os lares Do Brasil e do mundo Pedimos pela nossa família Pai Pedimos pelo nosso lar Pela casa De cada um de nós E que nesse momento Nós possamos Ficar bem receptivos Para receber os passes Que esses espíritos amigos Projetam em cada um de nós Quanta luz Quando assim em prece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do mestre fala Ao nosso coração Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Vamos agradecendo Então A todas essas equipes Que projetaram Suas energias Seu magnetismo Em cada um de nós Esses irmãos Que magnetizaram As nossas águas Que fluidificaram Para nós Conseguimos os remédios Necessários Para o nosso bem Aquele bem Aquele bem Que Deus sabe O que nós necessitamos Que a paz e a harmonia Do bem Esteja entre nós E com todos Até a próxima semana Que Jesus os abençoe E guarde O lar A família E todos vocês Em todos os momentos Que assim seja Graças a Deus Amém 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 Obrigado.